A colocação das galerias pluviais da revitalização do calçadão está chegando na reta final. Dos 174 metros de extensão do local, faltam cerca de 15 metros de galerias a serem colocadas. Isso deve acabar com um problema histórico, que são as infiltrações nas lojas que ficam abaixo do nível do solo. A obra foi retomada em janeiro deste ano, depois de um longo período parada em função da pandemia. Ao todo, os trabalhos vão custar 2 milhões de reais. E a expectativa, depois de todo esse transtorno, é entregar um calçadão completamente revitalizado à população. Isso deve ocorrer até o final deste ano. Em função dessas obras, os motoristas precisam ficar atentos ao cruzar pela rua Floriano Peixoto. Isso porque até sexta-feira vão ocorrer interrupções na via entre as 7h30 da manhã e as 6h da tarde, a depender das necessidades das máquinas e caminhões que usam o local. Então! ... ... ... Obrigado.